A CIDADE NO BRASIL Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje nós contamos com o nosso Eduardo Guimarães dando uma continuidade aos estudos sobre Paulo. Nosso Eduardo, como nós dissemos a semana passada, escreveu este livro belíssimo. Estudou muito Paulo e hoje divide conosco tudo aquilo que ele naturalmente absorveu. Eduardo, sobre as epístolas, qual é a contribuição das cartas de Paulo para o cristianismo? De ontem e de hoje? É importante, dona Nena, entender que Paulo escreveu algumas cartas que foram cartas momentâneas, pontuais. Momentâneas no sentido dele estar se propondo a responder questões que surgiam da sua missão, da sua tarefa. Foram cartas geradas por informações que ele recebia e na impossibilidade dele comparecer a essas localidades, ele escrevia para essas localidades orientando. Mas são cartas, muitas delas, que são cartas que tratam de questões pontuais. Um exemplo dessa é a carta Filemon, onde ele pede ao Filemon cristão que absorva, que dê euforia ao seu escravo em nome de Jesus. Então é uma questão pontual, definida. Há alguns escritos de Paulo, aí sim, as chamadas cartas teológicas. São cartas que aí encerram princípios de vida eterna, princípios atemporais, universais. Entre elas, a carta aos romanos, que segundo os especialistas, encerram aquilo que seria o núcleo duro do pensamento paulino. A mentalidade, o pensamento de Paulo está mais presente na carta aos romanos, primeiro e segundo a Coríntios e também em Gálatas. Então essas cartas, elas refletem mais, com mais exatidão, o pensamento de Paulo e, portanto, é material, rico e necessário para os nossos estudos do cristianismo. Isso daqui é um belíssimo exemplo para nós, por exemplo, agora, sobre os vultos que deixaram cartas escritas, que muitas vezes são cartas não sem importância, mas que só importavam na época. Exatamente. Então fazem disso, muitas vezes, até um alto de fé, quando não é verdade. É verdade. E as cartas, né, Dona Liana, desculpa interrompê-la, mas as cartas, elas falam muito da pessoa, mas não falam tudo. Quer dizer, a criatura, ele é maior do que a carta. Sem dúvida. A senhora escreve para mim uma carta para o Rio de Janeiro, falando uma questão do União. Eduardo, aconteceu na reunião, assim, um episódio e tal. Então é uma questão pontual, é uma questão que envolve a Dona Nenê e o Eduardo comentando um episódio junto ao União, ao Aureliano, lá em Niterói. Pois é. Então, mas isso não é para ser depois divulgado e alargado. Fazer disso até um negócio, talvez. Exatamente, é, que tem se tornado. Porque, eu pergunto, que motivou Paulo a escrever suas cartas? A necessidade do seu trabalho? Exatamente, de orientação. Na dificuldade dele a ir aos locais, porque, imagina, ele fazia os trajetos a pé. Claro, claro. Eu falo no meu livro, a estrada, a Via Ignatia, quando ele desce na Europa, quando o cristianismo sai da Ásia e adentra na Europa, ele usa a Via Ignatia, que é a capa do livro, inclusive é isso, fala desse caminho, uma construção do Império Romano, que serviu de Paulo para a pregação evangélica dele, a Boa Nova, no Novo Mundo, né, do que seria a Europa. Naquela época era a Europa. Então, ele, as cartas são a maneira dele, na impossibilidade de ir, porque as viagens eram feitas a pé, na maioria das vezes, ele então escreve as cartas para, e não podendo comparecer à comunidade. É muito importante, estes textos foram registrados todos. Agora, analisar, porque muitas vezes a gente diz, são cartas até mediúnicas, poderiam dizer, mas algumas não. É realmente cartas de uma correspondência afetiva. Exato, exato. De uma fala, né, de um companheiro para outro companheiro. Além das cartas, eu queria fazer uma outra observação, quando a gente diz que todas, em verdade, nós não temos ideia de que se todas as cartas de Paulo chegaram a nós, possivelmente não. Porque se nós formos a primeira carta aos coríntios, que hoje consta na Bíblia como a primeira carta aos coríntios, nós vamos ver Paulo dizer assim, Por que, então, na outra carta que lhes escrevi? Ora, se ele está escrevendo para nós o que é a primeira carta, que outra carta é essa que ele escreveu antes dessa? Então, os estudiosos de Paulo hoje admitem que Paulo escreveu muito mais cartas do que chegaram a nós. E coríntios é uma evidência forte disso, já que ele faz referência a uma carta anterior à que é hoje tida como primeira. E como nós podemos classificá-las ou considerar as que são tratadas de teologia e as que não? É interessante, muito boa pergunta. Porque, de novo, algumas são assuntos momentâneos, assuntos pontuais, assuntos de ocasião, e algumas encerram realmente a teologia. O nosso trabalho do livro, em verdade, nós não tivemos a ousadia de tratar de todas as cartas de Paulo. Nem poderíamos, é isto que nós estamos estudando, perdão. Nós estamos estudando exatamente este foco das cartas hoje para mostrarmos que devemos ser atentos ao que seriam, naturalmente, tratados até de teologia, mediúnicos e as pessoais. Exatamente. Então, eu diria que a carta aos romanos é considerada, por vários especialistas, pela grande massa de biblicistas, como sendo a carta em que Paulo está maduro, é uma carta em que ele já está mais reflexivo, é uma carta em que ele já tem anos de trabalho no campo da pregação, em que ele, então, agora se propõe a escrever aos romanos, aos cristãos gentios e judeus, residentes em Roma, preparando a ida dele para Roma, como era o objetivo dele. Então, essa carta de romanos é tida como uma carta realmente teologal. É a carta que encerra o pensamento de Paulo, embora Gálatas também seja uma boa carta nesse sentido, primeiro e segundo Coríntios também. Emmanuel nos fala numa mensagem, antes que eu me esqueça, de, não sei se é 54, uma mensagem que ele nos pede para lermos as cartas de Paulo. Interessante que o Emmanuel nos traz o livro Paulo e Estevam, que é essa biografia maravilhosa de Paulo, mas ele diz assim, lê-de as suas cartas, né? E foi exatamente isso que eu fui fazer, por orientação de Emmanuel, eu lê as cartas de Paulo. E mesmo os textos, a gente observa que essas divergências entre judeus e os gentios naquela comunidade, ele poderia, naturalmente, com estas cartas, poder apaziguar, esclarecer, controlar. A carta aos romanos, principalmente o capítulo 14 de Romanos, é um esforço de Paulo em fazer com que as duas comunidades, a comunidade cristã judaica e a comunidade judaica gentílica, se dessem bem. A senhora vê, ele diz assim, Aqueles que comem de tudo, se referindo aos gentios. Não critique aquele que só come legumes, se referindo à alimentação restrita dos judeus. Aqueles que, para os quais os dias são todos iguais, se referindo aos gentios. Também não critique aquele que tem um dia especial da semana, se referindo aos judeus, cristãos judeus. Então, Paulo, a carta aos romanos é uma carta de conciliação. O capítulo 14 e 15, então, é uma beleza nesse sentido. Vale a pena, eu até exploro um pouco ela no último capítulo, porque é uma carta de tolerância. Eu acho que exploro até pouco, porque ela é tão profunda para os nossos dias atuais. Exatamente, o que me chamou a atenção, quando li o livro de Eduardo, é que o sentido destas cartas precisam ser estudadas. Exato. Ele que tinha tão pouco jogo de cintura, quanto ele era Saulo. Isso, muito bem colocado. Quando Paulo, depois, ele teve que ter o jogo de cintura, para controlar o movimento entre os companheiros apóstolos cristãos. Para conhecer o ponto de contato entre os judeus, cuja tradição ele conhecia muito bem. Muito bem. Porque havia sido zeloso da lei. Claro. E também os gentios para os quais Jesus o havia designado. Lendo o livro, eu pensei, talvez Paulo, no deserto, ele foi preparado para ser esse conciliador entre os companheiros, porque os cristãos não o receberam bem como Paulo. Os cristãos judeus, não, como os gentios. Ele escreve, em Gálatas, ele diz que desde o ventre materno, ele havia sido escolhido por Deus para pregar o evangelho aos gentios. Quando aprova o Senhor, eu fui pregar o evangelho aos gentios. Quer dizer, eu acredito, dona Nena, que esse trabalho de Paulo foi sendo gestado no mundo espiritual. Sem dúvida. Quando Jesus diz lá que vão pregar o evangelho, não aos gentios, é porque o Cristo já estava antecipando, sabendo que mandaria um missionário específico, com essas características, para pegar a sua mensagem aos gentios. Você falou em características. Jesus escolheu Saulo, então, pela força dele, por essa característica, ele só não tinha esse jogo de cintura. Mas essa coragem, esse discernimento e essa força, ele tinha. Nena, um dos pedaços, um dos pontos mais interessantes, que nem cuido do livro, o livro versa mais pela carta aos romanos e gálatas. Mas, se a gente quiser ver Paulo por dentro, a gente vai segundo os coríntios. Quando acontece aquela problemática da comunidade coríntios, quando surge Apolo, que era um grande orador, e parece que o grego, Apolo, dominava mais o grego do que Paulo. E a oratória de Apolo, pelo texto, sugere, porque ele próprio diz, está certo que eu não sou dos melhores oradores. Ele próprio admite isso, né? Então, aquela contenda entre ele e Apolo, a comunidade de coríntios começa a dizer que preferia as palestras, as pregações de Apolo, às de Paulo. Olha, você só vai ver que isso não é de hoje, né? Até hoje, nas nossas casas espíritas, tem essa questão de gente que gosta de mais de A, gente que gosta mais de B. É, lógico. Pois lá na comunidade primitiva de Coríntios, já tinha isso. Então, havia um grupo que gostava mais da pregação de Apolo, de Paulo. E alimentava essa rixa, dizendo que um era melhor do que o outro. Paulo encerra a questão dizendo assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos servos de Cristo, porque o importante é Deus. Eu semeei, Apolo regou, mas quem dá a vida é Deus. É fantástico. Quer dizer, como é que ele elimina a contenda, dizendo que nem eu, nem Apolo somos nada. Somos servos do Cristo, porque o importante nessa história toda é a mensagem de Jesus. Você não acha que essa carta é tão atual para o nosso movimento religioso? Exato. Não só espírita, não. Católicos, espíritas, protestantes, que estudam tanto, Paulo, de dizer quem somos nós. Exato. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Livraria Espírita União. Avenida Arrangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Então, muitas vezes, no movimento espírita mesmo, eu quero ter razão. O que o Chico me disse, o que eu interpreto assim, o que o outro faz. O que vale somos nós. E servos, né? O que fazemos. Estamos a caminho, fazendo o melhor que a gente pode. Fantástica essa carta, não é? É. O Coríntios é extraordinário. Eu pretendo, talvez, quem sabe um dia, escrever alguma coisa sobre o Paulo e o sistema de Coríntios. Eu acho que vale a pena atualizar estas cartas ao nosso convívio. Eu também. Muito interessante. Ele é um divulgador tão grande que Emmanuel está fazendo isso com muitos estudos, não é? É verdade. Em Coríntios 2, o tom da carta é profundamente pessoal. É verdade. E é assim, quem seria o vínculo afetivo de Paulo com esta comunidade? Esta também é importante para nós hoje. Paulo tem um vínculo muito, talvez a comunidade, são duas comunidades que Paulo tinha uma afeição extraordinária. Primeiro é filipenses. Os queridinhos de Paulo são os cristãos de Filipos. Ele tem uma predileção visível e escancarada pelos filipenses. Também pelos gálatas, ele os chama, né, de queridos meus, né, filhos do meu coração, né, porque eu sofro as dores do parto para que Jesus nasça em seus corações. Então, as comunidades gálatas e de Filipenses são as preferidas de Paulo. Mas coríntios também. Paulo teve muito problema na comunidade de Coríntios. Talvez por isso é que ele tenha se depositado tanto amor a essa gente. É uma carta pessoal, porque Paulo, ele tem de mostrar a sua condição de apóstolo, que estava sendo negada, que estava sendo discutida. Isso também acontece em Gálatas. Mas ele, então, ele vai dizer de que eu posso não ser um dos maiores oradores, eu posso ter as minhas dificuldades, mas se eles são apóstolos, quer dizer, se referindo aos outros que estavam pregando igual a ele, se eles são apóstolos, e ele faz um parêntese muito bonito, quando ele fala assim, sei que falo como um tolo. Olha que bonito, que é a humildade dele, é? Sei que falo como um tolo. Mas se eles são apóstolos, muito mais eu, muito mais pelas aflições, muito mais pelas prisões, muito mais pelos açoites. Sofrir dia e noite, naufraguei uma vez, dos judeus recebi cinco vezes os quarenta golpes menos um. Então, se eles são apóstolos, muito mais eu, pelo testemunho em nome de Cristo. É o caso do sofrimento e dos erros primeiro e depois. A penitência que ele teve através dele próprio do arrependimento é que faz com que nós sintamos que o valor de Paulo estava na humildade maior. Na humildade, na humildade, dona Leandro, sobretudo na humildade. Assim como ele era orgulhoso dos seus atos, como Saulo, ele foi humilde ao extremo como Paulo. Por isso, só me permita dizer o seguinte, que a obra, o livro, ele se propõe a uma abordagem dos textos, é uma abordagem histórica da epistilografia de Paulo, das cartas de Paulo. E aí eu digo aos nossos companheiros que é diferente da abordagem de Emmanuel, porque Emmanuel, a meu ver, ele retrata Paulo por dentro, ele retrata a grandeza espiritual de Paulo. Então, Paulo, nos textos, ele não deixa transparecer essa sua dimensão, essa sua grandeza espiritual. Isso seria retratado depois por Emmanuel, porque ele foi extremamente humilde. Na carta em Coríntios 12, 4, encontramos uma coisa maravilhosa de Paulo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Enfim, o que podemos entender desta afirmação? Hoje ela é válida? A comunidade de Coríntios, ela tinha o dom, a mediunidade, era uma prática muito comum. Todos os dons, a xenoglossia, a língua diferente, a fala em língua estrangeira, a inspiração, a cura. Então, são esses dons que Paulo fala. Ele chega até a dizer que ainda bem que eu tenho muitos dons espirituais, porque ele tinha boa faculdade mediúnica, ele teve várias visões, realizou várias curas. Então, quando ele diz que os dons são variados, quer dizer, a mediunidade, ela tem diversas facetas, diversos ângulos, mas o Espírito, ou seja, a espiritualidade, que se expressa e que se manifesta através de diversos tipos de mediunidade é a mesma, né? Mas, ele fala também a Emmanuel que nos dizem palavras da vida eterna. Há um dom muito importante que pouca gente desenvolve, e que eu recomendo o livro exatamente para recomendar. É o dom do discernimento. Ah, não sei se é extraordinário. É uma mediunidade. Isso. Porque você, o dom do discernimento é tão importante, você recebe do Espírito. Isso. Mas você discerne o que o Espírito disse. Que tipo de Espírito é? O dom do discernimento, que Paulo nos fala em palavras de vida eterna, é exatamente, é ter a razão com a fé aliada. É que eu não me lembro, está me falhando a memória aqui, mas eu cito aí uma fala de Paulo exatamente disso que a senhora está falando. Quer dizer, que sejamos cada vez mais racionais, cada vez mais, que possamos discernir em espírito, em verdade, né? Eu não me lembro, me falha aqui a localização da passagem exata, mas o esforço de Paulo pelo discernimento é uma das grandes mensagens dele. Que é onde, inclusive, e eu termino, as duas palavras que em grego Paulo se utilizou, nous, que é exatamente razão. Ele usa 21 vezes ao longo das suas cartas, ele fala de razão. E ele usa a palavra cardia, que é emoção, que é coração. Então, em Paulo, se associam tanto razão, nous, quanto cardia, que é emoção, que é fé. E esse nous e cardia também refletem o pensamento do codificador, que nos traz a mensagem da fé raciocinada. De novo, cardia e nous juntos numa mesma expressão, fé raciocinada. Porque Paulo exatamente alerta até aos apóstolos, que depois ficaram com a responsabilidade de divulgar o evangelho, este critério de discernimento. Quando ele colocava certos pontos em discordância com aqueles que haviam convivido com Jesus, ele não estava combatendo. Ele estava esclarecendo, não é? Exatamente. Na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, ele diz, ser forte, meu filho, em virtude da graça que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto ouviste de mim, transmite-o aos homens sérios e idôneos, a fim de que eles levem avante. Agora, naquela frase, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, em Gálatas 2, Gálatas 2, 20. Por que ele dizia, é o Cristo que vive em mim? Ele não tinha mais outro conceito? É. O Paulo vai, e eu trabalho muito no último capítulo, a ideia da crucificação, que Emmanuel nos fala isso de uma maneira belíssima. É importante entender que Paulo não é um teólogo. Paulo não faz uma construção teórica, conceptual de Jesus. Ele vive Jesus na sua vida, na essência. Então, ele vai dizer, eu me crucifiquei como Cristo, para que eu também mereça a ressurreição em Cristo. Então, ele propõe que nós façamos esse sacrifício também, que a gente possa também ter a nossa cruz, que a gente possa ter também a crucificação do homem velho, para que a partir desse homem velho, surja um homem novo. Então, quando ele diz, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, Gerardo, depois, ele dizia, em face do inescendível amor que tenho pelo meu Senhor Jesus Cristo, considero como lixo todas as grandezas do mundo. Então, ele faz uma revolução, mas não é só uma revolução teórica, de conceitos, não. O Paulo faz uma revolução de vida. Ele entrega a sua existência às mãos de Cristo. Então, por isso, ele podia dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Essas cartas foram inspiradas por quem? Dona Lina, Jesus apareceu a ele na estrada de Damasco. Mas será que nas horas difíceis, ele é que ficou, Pedro ficou como chefe dos apóstolos, mas ele era um apóstolo. Ele diz que era o próprio Cristo que o inspirava. Ele dizia, o evangelho recebi, não dos homens, o próprio Cristo. Ele narra, além dessa visão de Damasco, se não me falha a memória, mas dois encontros espirituais com Cristo. Mas a gente admite que, quem sabe, se Estevão, já do lado de lá, não o inspirava, e ele, através de uma, vamos dizer, de uma... Até uma simbiose. Uma simbiose espiritual, via em Estevão o próprio Cristo. E ele também poderia, Estevão, porque Estevão era um espírito maravilhoso. Imagino, é, claro. Paulo, a história de Paulo é tão rica, tão rica, que num período tão pequeno, como nós temos no programa, não daria para abordar tantos pontos. Há um ponto muito interessante, que nós gostaríamos de abordar com você, se me permitem. É, enquanto Saulo, moço, qual era o seu projeto de vida? E qual foi o projeto depois? Quem fez este projeto? Isso teria que ficar para o próximo programa? Por que nome? Quem projetou a vida de Paulo? Por que? O projeto de vida, enquanto Saulo, era outro. Verdade. E depois? Mudou completamente o designio e a caminhada. É verdade. Vamos continuar a próxima semana? Sim, sem dúvida. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vida além da vida chega ao seu fim. E aí Vida além da vida chega ao seu fim. Vida além da vida chega ao seu fim. E aí Legenda Adriana Zanotto